Opa Sarna, sua casa onze e meia Vem de blusinha decotada e vermelha Usa o perfume que eu dei de presente Hoje à noite é uma criança pra gente Mata meu desejo, vem me devora De hoje em diante mamãe tem uma nora Cuida bem do seu corpinho que é meu Quem tá aqui pra frente o meu é todo seu Tira minha camisa devagar Cuidado senão vai se machucar Vem com jeitinho fazendo carinho No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer Vou passar na sua casa onze e meia Vem de blusinha decotada e vermelha Usa o perfume que eu dei de presente Hoje à noite é uma criança pra gente Mata meu desejo, vem me devora De hoje em diante mamãe tem uma nora Cuida bem do seu corpinho que é meu Que daqui pra frente o meu é todo seu Tira minha camisa devagar Cuidado senão vai se machucar Vem com jeitinho fazendo carinho No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer No boca a boca cê vai ficar louca Vai molhar a roupa, a perna vai tremer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer Eu quero ver você pedindo mais Vou te mostrar como é que faz uma mulher enlouquecer Obrigado.